Teus olhos são rasgadinhos, de boneca japonesa, parece que são dois peixinhos, enfeitando a natureza, teus pezinhos são bem feitos, como os pés da Cinderela, penso até que são perfeitos, mais perfeitos do que os dela, quando dormes que beleza, tu sorris como uma fada, tu sorris pois tem certeza, de que és muito, muito amada, é difícil encontrar rima, pra descrever esse amor, Ana Cristina és a obra prima, do Supremo Criador. Ana Cristina és a obra prima, do Supremo Criador. Teus olhos são rasgadinhos, de boneca japonesa, parece que são dois peixinhos, enfeitando a natureza, teus pezinhos são bem feitos, como os pés da Cinderela, Dela penso até que são perfeitos, mais perfeitos do que os dela, quando dormes que beleza, tu sorris como uma fada, tu sorris pois tem certeza, de que és muito, muito amada, é difícil encontrar rima, pra descrever esse amor, Ana Cristina és a obra prima, do Supremo Criador. Ana Cristina és a obra prima, do Supremo Criador. Ana Cristina és a obra prima, do Supremo Criador. Ana Cristina és a obra prima.